Olá, meu nome é Valdirene Brandão, trabalho na gestão de documentos da ANEEL. Neste vídeo, você vai aprender a como protocolar documentos na ANEEL. Acesse o site. No menu lateral, escolha canais de atendimento. Clique em Processo Eletrônico. Em seguida, clique em Protocolo Digital. Leia as instruções para o envio de documentos. Ao final da página, clique no link Acesse Aqui o Protocolo Digital. Na tela de login, clique em Entrar com GOV.br. Informe seu CPF. Informe sua senha da conta GOV.br. Na lista de sistemas, escolha SPD. Após logar, na tela inicial do sistema, clique em Protocolar. Preencha os campos do formulário de protocolo. Informe os dados da pessoa física ou jurídica que possui relação ao interesse no documento a ser protocolado. Caso seja você o interessado, marque Desejo indicar que sou o interessado e preencha os campos. Caso queira indicar algum contato para acompanhamento do pedido de protocolo, marque a opção exibida na tela. Em seguida, preencha os dados do contato e clique em Adicionar. Se houver outras partes interessadas, informe nos campos a seguir e clique em Adicionar. Selecione o tipo de petição. Escolha Peticionamento inicial, caso seu protocolo seja um pedido inicial a ser encaminhado a ANEEL. Selecione Peticionamento complementar, para complementar uma demanda anteriormente enviada a esta agência. Neste caso, será exibido um campo para informar o número do protocolo inicial. Caso escolha Resposta a uma comunicação oficial da ANEEL, informe o número do protocolo de referência. Escolha Recurso, caso seja um pedido de recurso em face de ato expedido pela ANEEL. Neste caso, selecione qual é o tipo do objeto recorrido e informe o número exigido no campo logo abaixo. Em seguida, especifique o assunto do documento. Escolha o nível de acesso que será posteriormente analisado pela ANEEL. No campo de Arquivos, faça o upload do documento principal. Atenção! O arquivo deve estar assinado e somente será aceito no formato PDF ou P7S. Selecione o tamanho máximo de 50 MB. Selecione o arquivo. Caso tenha anexos, faça o upload no campo de Documentos complementares. Lembre-se, o tamanho máximo de cada anexo é de até 1 GB por arquivo. A soma total do documento principal e dos complementares deve ter o tamanho máximo de 2 GB. Selecione os arquivos. Marque os termos de concordância da página. Clique em Protocolar. Confirme o envio do protocolo. Clique em Confirmar. Protocolo enviado com sucesso. Uma confirmação será enviada para os e-mails listados. Clique em Fechar. Clique em Confirmar. Clique em Confirmar.